Bom, desde que saiu o passe de batalha do Arsenal no CS2, eu tenho pesquisado todos os chaveiros, os adesivos, as skins novas, e toda vez que eu bato o olho e vejo um chaveiro novo ou vejo um adesivo que eu acho legal, eu penso em aplicar alguma skin minha. E desde o dia 1 do Arsenal, eu vi muito potencial nesses adesivos aqui e queria fazer um craft com eles, já tava pensando desde o primeiro dia. E tem outra skin também do Arsenal que eu me interessei bastante, não do jeito que ela vem, mas de um crafting específico nela, que eu vou fazer também no vídeo de hoje, já que essa Glock aqui eu consegui comprar com o Floating Factory New, eu tinha dropado uma em Minimal Air, mas FN é melhor, né, tá valendo mais ou menos uns 500 reais essa daqui. Eu espero que ela continue cara desse jeito, porque ela pode ser utilizada pra fazer o contrato de troca pra M4 Fade. Pois bem, então hoje a gente vai personalizar duas skins do meu inventário, pra continuar mantendo o inventário o mais personalizado possível e o mais divertido que dá. Essa Alp Lightning Strike eu sempre achei ela bem triste, né, ela não tem muita cor no scope, mas essa daqui que eu peguei é uma das que tem o menor float do mundo, dropou com 4 zeros depois do ponto, eu acho que ela merece um craft, né. E pra acompanhar também, a Glockzinha merece um craft, porque similar ao scope da Alp, a parte de cima ali dela não tem muita coisa, né, só essa cor meio azulada que fica perfeito pra fazer um craft com stickers azuis. Bom, já tenho todo o material necessário pra fazer os dois crafts que eu quero fazer, e se você aí tem o desejo de fazer esses crafts também, usando esses stickers, acompanha aí que, cara, vai dar tudo certo, vou mostrar pra vocês como é que eu faço quando o craft é meio complexo. Vamos lá, vamos inspirar fundo. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. A primeira coisa que eu acho que é importante é visualizar o que a gente quer fazer na skin, né, como que a gente quer transformar ela. E basicamente na WP Lighting Strike, quero aplicar 4 stickers roxos no scope dela. Percebam que tem dois adesivos diferentes, né. Esse aqui tá custando 25 reais na Steam, e esse daqui tava custando 30. E os dois tem esse efeito aqui que, cara, é holográfico, é roxo, e eu tenho quase certeza que vai brilhar no escuro. Eu tenho que aplicar 2 stickers, sendo um de cada no scope da frente, e um de cada no scope de trás. Tem uma ordem aqui, é se seguir pra fazer o efeito que eu quero fazer. Só que eu já dei uma estudada, e eu acho que eu sei exatamente o que eu quero aqui de produto final. Que é basicamente rotacionar aqui essa seta de uma forma que ela esteja saindo bem centralizada aqui do scope. Sendo muito sincero com vocês, não tem muito que possa dar errado nesse craft aqui da WP Lighting Strike. Eu só não quero fazer algo que eu vou me arrepender depois, porque cada um desses stickers é trintão, né, velho? E não tá tão fácil de comprar eles. Mas eu acho que o primeiro sticker é bem aqui mesmo, eu já vou confirmar. E beleza, vamos para o próximo, que agora tem que ser o outro sticker, não pode ser o igual, velho. É aqui que a gente vai fazer uma combinação ali, que fica um negócio muito louco no scope dessa WP Lighting Strike. Basicamente, a gente une um sticker com o outro aqui agora, velho. Olha que louco esse efeito. Isso daqui era um negócio que eu não tinha muita certeza se ia dar certo ou não, mas aparentemente dá e fica muito louco, velho. Basicamente, você tá conectando um raio no outro, fazendo com que no desenho ali pareça um raio só, né? E aí o raio parece que tá saindo do começo do scope, chegando até o meio, e aí ele vai continuar no scope de trás com os próximos stickers que a gente vai aplicar. Bom, beleza, agora eu já consegui o efeito perfeito que eu tava buscando pra parte da frente do scope da WP Lighting Strike. Vamos confirmar e vamos pro próximo. Ficou louco esse desenho aqui, hein, velho? Beleza, segundo sticker aplicado com sucesso. Vamos pro scope traseiro. Bom, a ideia aqui é dar uma vida pro scope da WP, e olha só como é que a gente já conseguiu fazer isso no scope de frente ali. Cara, fica muito mais legal. A gente vai ver depois no escuro, porque eu acho que esse negócio aqui, esse sticker holográfico, ele brilha no escuro, velho. Na verdade, ele não é holográfico, ele é brilhante. Enfim, minha missão agora é fazer um desenho atrás, como se fosse continuando o desenho da frente. Agora eu vou fazer meio que o contrário, digamos, né? Tipo, esse scope de trás, acho que não tem segredo nenhum aqui. Já apliquei o primeiro sticker, ó. Aquela posição ali vai ficar perfeito, não tem nem que ficar mexendo muito, cara. Vou mandar ver ele, e ó, beleza, tá aplicado. E agora falta só um, falta o Bolt Charge pra completar o craft. Vamos ver se isso aqui vai ficar bom, velho. Deixa eu só ver como é que tem que ser aqui esse formato. É como se ele estivesse vindo daqui, olha só, a gente pega o mesmo formatinho que a gente colou ele aqui, só que a gente arrasta ele pra trás, como se ele estivesse, tipo, continuando, né? E ao mesmo tempo, ele parece que ele dá uma encaixada no primeiro sticker que eu tinha colado ali no scope. Então pronto, ó, tá feito o craftzinho aí muito legal, com quatro stickers e uma Alp Lightning Strike. Você não precisa de mais nada além disso. E tá aqui, criada a melhor Alp Lightning Strike do CS2, com esse float incrível, e esses stickers que deram realmente uma personalidade totalmente diferente pra essa skin. E cara, dá uma olhada como que esse sticker pula. Inclusive, no escuro, ele meio que brilha, né? Ele tem essa cor muito legal, a cor mais bonita do que a cor da própria AWP, né? E fica realmente muito legal, mano, essa combinação aqui. Olha, cara, não tem muito o que reclamar. É realmente muito foda. Quem tá fazendo esse craft não vai se arrepender. Isso aí eu posso dizer com tranquilidade pra vocês, velho. Tendência. Ainda não tem um chaveirinho roxo pra aplicar nessa Alp Lightning Strike, mas pretendo conseguir um em breve. E tem outro craft que eu quero fazer. Então já vamos dar andamento e produzir ele agora. É um craft bem simplesinho, mas vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Ele não é tão complexo igual a Lightning Strike. Tinha que ficar rotacionando e pensando certinho como encaixar cada adesivo pra combinar um com o outro, né? E continuar esse efeito de raio. Mas vai dar trabalho também. Vamos lá, é a Glock Axia com esse famoso Koi Glitter, que inclusive tá valorizando bastante durante os últimos dias, exatamente porque as pessoas estão comprando pra colar aqui na Glock, velho. É o melhor uso desse sticker. Vocês vão ver como é que vai ficar bom. Basicamente, a gente quer distribuir 5 Koi Glitter aqui nessa parte de cima da Glock pra ele dar essa continuidade do efeito glitter, mais ou menos aqui. É o primeiro pra vocês terem uma noção de como é que vai começar a parada. Bom, confirmei a posição aqui. Primeiro sticker aplicado e temos o início do nosso craft. Agora a parada é a gente continuar aqui. Tem que ser bem perfeitinho pra ficar legal. Um sticker basicamente vai tocar no final do outro, lá ele, e aí a gente vai continuando, mais ou menos assim, ó. Bom, quando eu vejo que tá bem alinhadinho e encostando certinho, eu aplico e bora pro próximo. É agora que eu começo a ficar meio preocupado. Eu não tenho certeza se vai caber ali até o final, né? Mas assim, nas minhas contas é assim que a gente faz, velho. Esse sticker tá custando R$2 também, então se eu errar algum não tem problema. Mais um sticker posicionado com sucesso. Tá encaixado ali no lugar dele, certinho. Beleza, vou aplicar. Bora pro quarto. Aqui o craft tá começando a se mostrar, né? As cores tão aparecendo, velho. Fica muito massa mesmo. Quarto sticker aplicado. Vamos pro último. E se eu tiver feito tudo certo até aqui, esse último vai encaixar como uma luva. Ah, cara, se eu fizer alguma coisa errada eu vou ficar bravo. Isso! Deu totalmente certo. Era exatamente isso que eu tava esperando. Não tem nem como eu jogar ele pra direita. Olha só como que ele encaixa aqui. Cara, milimetricamente calculado. Se eu tivesse sem espaço, não ia dar. Então isso aqui mostra que eu realmente estudei, fiz o dever de casa. E olhando aqui no paint mesmo, só pra saber simplesmente se a linha de baixo aqui e a linha de cima tá sendo respeitada e todos os stickers respeitaram ela perfeitamente. Então agora eu vou só bater aqui o olho rápido. Cara, ficou perfeito. Esse aqui é um tutorial detalhado. E tome, se você quiser fazer esse mesmo craft, é só seguir passo a passo o que eu fiz nesse vídeo. Detalhe, galera. Tem centenas de crafts desse aqui. Eu não vi ninguém craftar tão bem quanto eu. Vocês sabem que eu já tenho um pouquinho de experiência nisso. Eu já fiz alguns crafts, por exemplo, eu fiz esse aqui que foi bem complexo, que nem os gringos conseguem replicar tão bem com os diamantes aqui, os cinco blue james glitter. Então esse craft de hoje foi meio que nessa mesma pegada. Você tem que ter um certo cuidado, né? Milimétrico pra encaixar ali os stickers certinho. E fica parecendo que ele veio com a skin já, velho. De dentro da caixa, tá ligado? Parece que já veio assim, ó. Então a transformação. O antes, não tinha nenhum sticker. Pro depois, que agora... Nossa, completamente transformada, cara. E eu me empenhei pra fazer esse craft encaixar, hein? Ficou perfeito. Ninguém vai conseguir encontrar um pixel que não esteja alinhado. E essa daqui é, oficialmente, agora, a minha nova Glock pra usar nessa temporada do passe de batalha Arsenal, cara. Caramba, velho. Gostei demais, gostei demais. Então, os crafts de hoje, feitos com sucesso aí. Glockzinha. E a Alp Lightning Strike, né? Cara, que combinação foda. Tô no meta. E agora eu preciso caçar chaveiros. Tanto pra minha Glockzinha, quanto pra minha AWP. Acho que eu já até tenho um chaveiro pra Glock. Que é esse daqui. Eu acho que eu vou aplicar na minha Glock esse Semi Precious 66000. É uma cor aqua, né? É uma cor bem azulzinha. E, nossa, isso aqui vai ficar muito bom, cara. Talvez eu ache um outro template que fique até um pouco melhor. Que combine um pouco mais com esse tom de azul dela. Que eu acho que é um azul um pouco mais claro, tá? Então, não tenho certeza ainda se eu vou aplicar esse ou se eu vou comprar outro. Mas ia ficar muito bom. Pra Lightning Strike, eu até tenho esse chaveirinho roxo. Só que é uma AK-47, né? Eu não queria colocar uma AK-47 na AWP. Então, eu tô esperando ainda comprar uma faquinha roxa. Daí eu vou aplicar aqui na minha Alp. E acho que vai ficar bala. Se você gostou desse vídeo, gostou desse script. Não esquece de deixar um like, que me ajuda bastante. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou!